Como não apenas prender a atenção, mas também fazer com que alunos e alunas participem ativamente de atividades em sala de aula com a ajuda da literatura fantástica. E aí, Tudo Fantástico em Você? Independente se você é professor ou professora, ou se você foi apenas aluno e aluna, você deve lembrar muito bem que é sempre um desafio prender, capturar a atenção e manter a motivação de crianças e adolescentes em sala de aula. Dependente do conteúdo, o que a escola vive hoje é uma competição direta com outras formas de aprendizado. O aprendizado está na palma da mão dessas crianças, por meio do smartphone e também em casa, por meio de vídeos e outras atividades que no primeiro momento são muito mais interessantes que a escola. Na escola, vamos lembrar que a escola ainda está lá no século XVIII, ainda usa quadro negro, que é a invenção lá do período iluminista. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente considerar que modo a gente pode fazer com que crianças e adolescentes considerem a escola como um lugar de aprendizagem significativa, como um lugar interessante para ir, que eles possam enxergar a realidade da escola de uma forma diferente. E para enxergar de forma diferente o que é melhor do que a literatura fantástica. É muito interessante a gente perceber como crianças e adolescentes respondem prontamente, abertamente, à literatura fantástica, porque justamente essa literatura se conecta com a realidade de crianças e adolescentes. Primeiramente, porque a própria literatura fantástica faz com que a gente enxergue a nossa realidade de uma outra perspectiva. E crianças e adolescentes, em geral, fazem isso de forma natural. Lembremos que crianças, elas fazem mediação com o mundo por meio do meio do fantástico, por meio do sobrenatural. Isso é algo que diferentes pesquisadores mostram. A pesquisadora Nenilo Vascoelho comenta sobre esse ponto em suas obras. E adolescentes também têm uma estreita ligação, são abertos para a literatura fantástica, porque, dentro das razões, os adolescentes, no geral, se sentem deslocados do mundo. Por isso que a gente tem muita identificação, por exemplo, com narrativas que têm presença de monstros. Porque os monstros, assim como adolescentes, são enxergados como desvios. Os adolescentes ainda são seres de formação, né? Se a gente tomar o adulto como parâmetro, como produto final, o adolescente ainda é aquela coisa inacabada. E por isso mesmo é comum que haja uma tensão entre o mundo adolescente e o mundo adulto. Então, os adolescentes também, como disse, por tantas razões, se conectam muito com a literatura fantástica. E é nesse aspecto que é interessante a gente propor atividades em que a literatura fantástica possa, em diálogo com outras matérias, estabelecer atividades que prendam e façam com que os adolescentes e crianças participem da sala de aula. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, para pegar aqui os clássicos da literatura gótica, né? Você pode pegar o Frankenstein, por exemplo, e trabalhar nas aulas de física. O que é eletricidade? Lembremos que a Mary Shelley usou boa parte do conhecimento da época sobre os primeiros experimentos com eletricidade, de dar choques em cadáveres. O que acontecia? Então, imagina isso, o apelo que tem isso na mente da molecada. Então, esse é um ponto interessante para você trabalhar. Você pode trabalhar aqui questões de história, questões literárias, romantismo. Você pode trabalhar questões de física, questões de química. O que é, qual o princípio ali por trás do Frankenstein? Lembremos que o Frankenstein também estudou alquimia, né? Então, o que os alquimistas queriam? Como é que ela se conecta com a química de hoje, não é? De que forma se dá isso, o princípio da vida? Então, também, o Frankenstein é uma excelente obra transdisciplinar para se trabalhar em sala de aula. É o mesmo caso também de Drácula. Drácula, do grande Bram Stoker. Drácula, onde você, por exemplo, o professor de ciências pode trabalhar a questão do... Como é que aconteceu aquela questão da transfusão do sangue do Van Helsing na Lucy? Será que, realmente, qual era a filosofia da época? Você pode pegar o sangue de pessoas diferentes e colocar numa mesma pessoa? O que é que se indica sobre o conhecimento científico da época? Como também, no caso da história, como se dá a questão da mulher em relação à mulher de hoje, né? Por que o Drácula é tão atacado, né? O que é, quais são as doenças que podem estar por trás do origem do vampirismo, né? Então, é outra, também, possibilidade de estudo. No Brasil, também, vamos lembrar que essa é uma possibilidade. No campo, até, da ficção científica, só para citar um caso interessante, aqui, citar a experiência do grande professor, o professor Antônio Manuel Costa, mestre em astronomia, mestre do ensino de astronomia, que fez essa excelente experiência com os seus alunos em sala de aula, onde ele fez com que, com base nos seus alunos, nas aulas que ele dava de física, astronomia, cosmologia, ele incentivou seus alunos e alunos a escrever contos de ficção científica. E o resultado está aqui, contos produzidos pelos seus alunos e alunas. Imagina isso, você dá voz, você dá poder para adolescentes, crianças e adolescentes que escreverem. Então, o resultado é ficção científica na escola, volume 1, ficção científica na escola, volume 2, resultado de financiamento coletivo, tá? Vou deixar todas essas obras que eu estou citando aqui, aí no link da descrição, para vocês descobrirem, para vocês acessarem. Fica também o convite, inclusive, de iniciativas, como, por exemplo, o escritor, o Alain, o Alain que, na escola, na escola dele, ele fez uma iniciativa de propor, o Alain é professor de história, e aí ele propõe atividade em sala de aula, fazendo o quê? Apresentando histórias alternativas. Se ele tem que ensinar, por exemplo, monarquia e iluminismo, então, ele incentiva os alunos a partir de contos que ele escreve, enquanto escritor, ele usa muitos conhecimentos que ele adquiriu lá no Como Criar Histórias que Vendem, que é outro curso online do Fantástico Cursos, ele inventa uma alternativa, uma história alternativa, e ali ele ensina a história para os seus alunos, e ele faz isso para explicar questões da movimentação, da vinda de escravos para o Brasil, ele também fez isso para explicar iluminismo e monarquia, tudo usando o princípio do Storytelling, que está lá no conteúdo do Como Criar Histórias que Vendem, tá? Vou deixar também o link aí do Alain Marcos, professor Alain Marcos, professor de história, e escritor com outras obras, para vocês poderem conhecer o trabalho dele, beleza? E também, sobre isso, dá destaque aqui para uma experiência, a gente está falando de ficção científica, história alternativa, fala também de questões do retrofuturismo. Nesse aspecto, destaque para a iniciativa do Brasiliano Simpank, que é do professor, escritor e pesquisador Inés Tavares, que vem incentivando novas formas de trabalhar a literatura brasileira em sala de aula. Porque, puxa da memória aí, quando você pensa em literatura brasileira na escola, foi uma experiência prazerosa? Foi prazeroso ler o tronco do IP? Ler o Guarani? Como é que o professor, professora, apresentou o Guarani pra você? Então, é por isso que, dentre outras iniciativas, o Inés Tavares vem trabalhando outras formas de abordar a literatura clássica brasileira, nessa literatura do século XIX. Personagens diversos, Jucapirama, Capitu, e novas perspectivas, novas formas de apresentação a alunos e alunas, adolescentes, né? Pra que eles possam vir com novos olhares, mergulhar nessas... Ter novos olhares pra mergulhar nas obras originais, e, assim, descobrir esses potenciais da nossa literatura, né? E é nisso que o Inés vem trabalhando, pra poder propor formas de você, por exemplo, brincar com essas ideias, como se fosse uma liga extraordinária, uma liga da justiça do século XIX, né? Século XIX, iniciozinho do século XX, usando os personagens da nossa literatura. E, nesse ponto, eu quero daí fazer aqui a experiência, o projeto do Enés Tavares, ao lado de outras pessoas, chamada Masterbox Brasiliana Steampunk. Começar aqui mostrando a Masterbox Brasiliana Steampunk, agradecendo mais uma vez ao Enés Tavares, pelo envio aqui pro Fantastic Cursos. No caso, essa daqui é a edição que vai ser entregue nas escolas, lá da cidade de Santa Maria. Inclusive, é importante também pro escritor e escritora ter essa questão da parceria, na hora de elaborar seus projetos literários, né? No caso aqui, a ideia dessa caixa, né? Nesse boxe, é se colocar com um baú, e aí, como já tá falando aqui, nasceu o portal pra outra dimensão, chegou, tá? E aí, destacar mais uma vez aqui a parceria da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Sul, também da Jambô Livros Divertidos, da Editora New Order, do grupo Epic, e aqui também, aqui atrás, daqui da Darkside, né? Porque, afinal de contas, isso aqui tem vários itens, várias pessoas, várias empresas que contribuíram aqui pra realização desse projeto. Daqui, também, o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, o Grupo Atena, e também o treino de espaço gráfico. Então, o que a gente tem exatamente aqui na Masterbox Brasiliana Steampunk, tá? Então, a ideia é que entregue, e uma vez que isso seja entregue nas escolas, então, os alunos já saibam que a sua formação mística começa aqui, né? E o que a gente vai ter? Então, vem aqui, uma, já uma, uma eco bag, no esquema, já com o símbolo da Todo Vapor, do Brasiliana Steampunk, e é mais uma vez, destacar, gente, o empenho do Ernesto Tavares e toda uma equipe pra poder valorizar a literatura fantástica nacional, no caso aqui, a literatura retrofuturista, no caso, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, e também, no caso aqui, o curso de letras, né? No caso, essa caixa surgiu após a publicação da Partenon Místico, da Brasiliana Steampunk, via a Darkside. E dentro da eco bag, o que a gente vai ter? O que que a gente tem? Tudo bem, muito bem protegido, né? Como todo fã de literatura fantástica gosta de ver, então, nós temos uma, a carta, a carta do Brasiliana Steampunk, no caso aqui, o importante, eu gostaria de destacar o primeiro parágrafo dessa carta, é com coração alegre que damos boas-vindas a você, que está prestes a vivenciar uma experiência literária e transmídia, ignorando as advertências de adultos tradicionais, pedagogos severos e políticos pouco inspirados, quando não bitolados, você disse sim ao nosso convite arcano, cujo resultado encontra-se agora sob sua mesa, tapete ou cama. E aqui, o que que a gente tem dentro do Brasiliana Steampunk? aqui na carta, essa carta de boas-vindas a esse mundo místico, nós temos duas obras literárias, dez, eu disse dez, meu povo, dez experimentações quadrinísticas, uma experiência gamificada, um suprimento escolar, um pôster da série de ação e também um panfleto arcano-místico que tanto denuncia os crimes da ordem positivista nacional, tá? Mas vamos lá para os itens de dentro da caixa. nós temos marca, marca páginas aqui do Juca Pirama, que o Juca Pirama é um dos itens que compõem aqui a caixa, o cartão do Nesta Vares, lembrando gente que eu vou deixar aí no item, na descrição do vídeo, o link para você conhecer e adquirir também essa Masterbox Brasiliana Steampunk, aproveita que está com condições especiais, preços especiais de lançamento, vale a pena ter isso aqui, porque você pode pensar, mas eu não sou professor, não sou professora, mas isso aqui é uma experiência de leitura, você que gosta de literatura fantástica, você que aprecia, quer ver os rumos da literatura fantástica nacional, tem que conhecer esse projeto aqui do Enes Tavares, beleza? E aqui nós temos o pôster, lembrando que como é uma experiência transmídia, você também pode acompanhar as aventuras do Brasiliano Steampunk na Amazon, na série Todo Vapor, na Amazon Prime, fica a dica, se a gente segue a literatura brasileira como você nunca assistiu, na Prime Video, ou seja, é o Steampunk nacional para o mundo, tá? Então, aqui você tem a descrição, a timeline dessa experiência do Patronomístico, ok? do Brasiliano Steampunk, show, aqui nós temos suprimento escolar para justamente auxiliar os docentes nessa experimentação de apresentar a literatura brasileira de uma outra perspectiva, ok? Fica sempre a dica também para vocês acompanharem o site do Brasiliano Steampunk, assim como também sua página no Facebook, ok? Também, nós temos dois romances aqui, nós temos Juca Pirama Marcado para Morrer do Ernesto Tavares publicado pela Jambô Editora e aqui Capadura Ernesto Tavares isso aqui é lançamento de 2020 21 2020 ou 21 vou até conferir aqui que eu fiquei na dúvida também tem aqui um jornal o jornal da época show aqui para também não cometer besteiras 2020 finalzinho de 2020 isso aqui Brasiliano Steampunk Lênios Tavares com a qualidade de edição de capa belas capas da Dark Side que são uma marca registrada da editora ok? Então você tem dois romances além disso você tem um suprimento de RPG The Strange esse aqui publicado pela editora New Order certo? então vocês imagina isso na mão da molecada dos adolescentes na sala de aula e aqui os quadrinhos gente a todo vapor Brasiliano Steampunk tá aqui do Cosmo Nerd também contribuiu para essa para essa produção e aqui as experiências experiências quadrinísticas gente olha que beleza olha as aventuras com destaque para a arte do aqui o projeto do Lênios Tavares do Felipe Reis e a arte sempre competente do senhor Fred Rubin né então olha olha que beleza né eram aquelas caixas sempre aqueles livros que você compra que você não quer que material que você compra que você quer ficar só olhando não quer nem mexer só ficar admirando então esse é o caso aqui então fica a dica para vocês conhecerem essa Masterbox aqui do Brasiliano Steampunk que eu posso dizer que é um dos pontos altos da literatura fantástica brasileira nos dias de hoje quanto ao potencial que a nossa literatura fantástica pode alcançar quando pensada a longo prazo quando trabalhada em parceria né visando também essa que essa literatura chegue aonde importa que é na escola para a gente ter formação de novos leitores leitores escritores escritores beleza então fica a dica aí da Masterbox brasiliana e Steampunk confia outros vídeos como esse na playlist abaixo e se você gostou desse vídeo deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você muito obrigado pela sua presença te vejo na próxima e aí e aí e aí Obrigado.